Como que eu faço no WhatsApp? O WhatsApp não veio, Bruno, e agora? Então, os aplicativos que não vieram, você tem que instalar um por um. Aí no celular antigo, você coloca ele do lado e vai pegando os aplicativos e mandando ele para o outro celular. Então, o Facebook está aqui, mas o WhatsApp não está. Então, você tem que instalar. Aí você abre a loja, pesquisa o WhatsApp, o WhatsApp, e aí você vem aqui e instala o WhatsApp. Vou ensinar como que configura o WhatsApp para você não perder as suas conversas, tá? Então, vem aqui e o WhatsApp está instalado. E agora? O WhatsApp instalou, não abre ele ainda. Não abre o WhatsApp ainda, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo Google Drive antes. Isso aqui é muito importante, tá? Você vai apertar aqui para abrir o Google Drive e vai conferir aqui em cima se a conta Google que está aqui no celular é a mesma que você fez o backup. Então, lá no celular antigo, você abre o WhatsApp, aperta lá em cima nas três barrinhas, nas bolinhas, configurações. Vem aqui em conversas, vem aqui em conversas, vem aqui em backup de conversas e vai estar escrito aqui o e-mail, né? Aqui no outro celular vai ter que ter o mesmo e-mail, a mesma conta Google nos dois celulares, ok? Isso é muito importante. Se tiver tudo ok, aí você pode fechar o seu Drive para a gente iniciar o processo de transferência de arquivos do WhatsApp. Aí você abre o WhatsApp, ele vai perguntar aqui qual idioma, você coloca aqui o Brasil, né? Português Brasil, concordar e continuar. Aqui ele vai pedir para ver, né? Enviar notificações, você pode permitir. E você vai escrever o seu número de telefone. Escreve o número de telefone e aperta aqui embaixo em avançar, ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar da tela para não aparecer o meu número de telefone. Então, você digita o seu número de telefone aí e aperta em avançar com código de área, tá? Avançar. E depois vai pedir a confirmação em duas etapas. Aí você escreve ali a sua senha que você criou. Vai aparecer aqui, ó. Vai para a próxima etapa. E olha só que apareceu. Contatos e mídia. Contatos e mídia. Para enviar mensagens, fotos facilmente a amigos e familiares, permita o WhatsApp acesse seus contatos, fotos e outras mídias. Aí você tem que permitir, tá? Então, você vem aqui e aperta em continuar. Aperta permitir, permitir, permitir tudo. Agora ele vai buscar um backup. Qual backup? Aquele que a gente fez no início da aula. Então, vai resgatar todas as mensagens e conversas que a gente fez o backup no início da aula. E ele encontrou aqui, ó. Tá vendo? Ele apareceu aqui o aviso, ó. Restaurar suas conversas. Vai aparecer aqui a conta Google. E vai ter um botão aqui embaixo. Restaurar. Um botão aqui embaixo, ó. Restaurar. Você aperta nele. E o que vai acontecer, gente? Nesse momento, vai pegar o backup que estava na conta Google, baixar esse backup e ajustar dentro do seu celular todo esse backup. Então, quando esse procedimento terminar, vai aparecer todas as suas conversas, todos os seus grupos, todas as pessoas que você conversou, tudo, tudo, todos os áudios que você mandou, todas as fotos que você encaminhou, tudo, tudo vai estar aqui. Ok? E aí vai estar aparecendo. Restaurando. Tá restaurando, ó. Finalizando. 99. E 100. A outra aluna aqui mandou mais cedo. Bruno, eu quero que meu WhatsApp comece do zero, sem nada. Quando aparecer essa parte aqui, ó, avisando que você encontrou um backup, você vai marcar que você não quer restaurar esse backup. Você aperta que você não quer. Aí você vai ignorar aquele backup que foi salvo e vai começar o procedimento com o WhatsApp livre. Sem nenhuma conversa, sem nenhuma mensagem, sem nada. Tá? E aqui, ó, chegamos, ó. Restaura o backup, restauração concluída. E aí você vai apertar em avançar. Aí ele vai pegar o seu nome, a sua foto. Você vem aqui, ó, avançar. Né? E aqui tem, ó, facilite seu próximo acesso. Criar chave de acesso. Isso aqui é interessante, tá? Acesse o WhatsApp da mesma forma que você desbloqueia o seu celular com impressão digital, reconhecimento facial ou bloqueio de tela. Sua chave de acesso é uma maneira fácil e segura de entrar na sua conta. Você pode configurar uma chave de acesso também, tá? Aí você aperta aqui, ó, criar chave de acesso. Aí aqui tá falando, ó, entrada mais segura. Aqui no caso, ó, a chave de acesso é uma maneira mais segura e fácil de entrar em aplicativos e sites da web. sem precisar memorizar a senha. Isso aqui, gente, teve uma aula que a gente falou um tempo atrás sobre o Google Pesky. É isso aqui. Já está sendo implementado. Então você deixa de usar uma senha pra acessar um aplicativo ou um site. Né? Você faz esse procedimento. Você deixa de usar a senha. Você usa o bloqueio de tela, uma biometria pra acessar aquele site. Então, esse processo tá acontecendo. Ah, Bruno, então não vai usar mais senha? Sim. A chave de acesso vai substituir a senha. Tá? Então, bem interessante, ó. Continuar. Aqui vai salvar uma senha para o próprio dentro do Samsung. E aperta aqui pra criar. Né? Vai dar um aviso aqui. Atualizar. Pode atualizar. Aqui, ó. Termos e condições. Aviso de privacidade. E só. Tá? Tô marcando somente o termo de condições de condições e aviso de privacidade. Concordo. Ó, vou atualizar aqui. O Samsung Pass. Beleza, ó. Finalizou a instalação. Agora você volta. Tá? Criar de novo. Continuar. E agora eu tô pedindo a senha da minha conta da Samsung. Então, eu vou tirar da tela. Vou digitar aqui a senha. Fiz o acesso com a minha conta da Samsung. E continuar. E continuar. Ó, vamos ver. Vou colocar minha senha. Impressão digital. Continuar. Então, aqui eu vou registrar a minha biometria agora. Ó, registrar. Então, eu vou colocar aqui a minha biometria. Coloco meu dedo um pouquinho de lado. Coloco um pouquinho do outro. E agora eu tô cadastrando a minha biometria, tá? Então, o seu celular vai ter o passo a passo aí. E cada hora você encaixa o dedo um pouquinho diferente. Meio de lado. Meio do outro. Adicionar outra? Adicionar. Eu quero adicionar agora o dedão do lado esquerdo. Então, você vai cadastrando a sua biometria. Todo esse procedimento aqui, você tem que fazer, né? Pra você ter mais segurança também. Então, eu tô cadastrando a minha biometria no celular, tá? Adicionar outra? Não, não precisa. Vou deixar somente os dois dedões. Concluído. Então, aqui é Samsung Pass. Use a versão digital. Pronto. Coloquei do dedão do lado direito. Aqui, ó. Apareceu a Samsung Pass. Pronto. Coloquei aqui o dedinho. E agora tá criado, né? A minha chave de acesso. Do WhatsApp. Eu poderia pular isso aqui tudo da chave de acesso, tá? E não ter criado uma chave de acesso pro WhatsApp. E aí, já iniciaria o meu WhatsApp direto. Eu tô criando pra ter mais segurança no meu WhatsApp, tá? Mas isso aqui você poderia ter pulado também. Agora a gente espera, né? Aqui, ó. Apareceu a senha. O código de segunda etapa. E agora, olha só que apareceu, gente. O meu WhatsApp. Com todas as conversas que eu fiz, que eu tive, nos últimos tempos. Todas as conversas. Desde lá do início, ó. Desde 2016, ó. Tem mensagem aqui, tá? Mas, Bruno, quais são essas mensagens? São as mensagens que a gente fez o backup quando a gente iniciou a aula, tá? E aí, vai começar esse processo aqui, ó. De restaurar as mídias. Então, esse processo vai ficar aí um tempo. Restaurando essas mídias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?